Oh Senhor, és minha vida Com prazer te vou louvar Essa ajuda, amor, querida Que na luz me faz andar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ó Deus, a dor e louvor Destinarei com os santos no socorro Pois Tu és o excelso Rei Meu Senhor, a Tua noite Faz desgrandecer em mim Sobre o mal, terei vitória Pois servi-te até o fim Fome e sede de justiça Dei minha alma, ó Senhor Vem falar-lhes das delícias O Teu Reino Te esplendor Teu Reino Teu Reino Tech Teu Reino Teu Reino Feino A CIDADE NO BRASIL